Olá, Cláudio Baraçal, equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na sede da clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296. E hoje nós vamos falar sobre doenças intestinais. Aproveitando a oportunidade para que vocês enviem perguntas para contato arroba programa altaqualidade.com.br. A Maria do Carmo Viana, do Campo Grande, em Santos, pergunta Tenho diversas dores durante o dia, principalmente após comer. Existe algum exame radiológico que devo fazer para diagnosticar esse problema? Maria do Carmo, não, existe sim. Essas dores abdominais que você está falando, especialmente dores abdominais altas, a gente pode abordar basicamente com três exames que são simples, né? A possibilidade seria a ultrassonografia abdominal, especialmente do abdômen superior, que vai detectar algum tipo de patologia gastrointestinal. A outra possibilidade, o médico faz o exame clínico e aí ele vai detectar ou não algum tipo de patologia ou de suspeita. O outro dado seria a endoscopia, ou ainda um exame radiológico chamado de trânsito esôfago gastro-duodenal, um exame complementar. A Sandra Muniz, do Centro de São Vicente, quer saber. Dias atrás, tive uma pequena hemorragia quando fui ao banheiro. Pode ser intestino, doutor? O que devo fazer? Sandra, a hemorragia intestinal, a gente tem dois tipos. Um tipo em que as fezes saem escuras, o que significa que esse sangramento, ele é alto. O sangramento digestivo, sim. E aquele sangue mais vivo, que indica que a patologia que você tem, ela é mais baixa. E ela pode ir desde uma hemorroida, que dá sangue vivo, até um processo inflamatório ou ainda um processo tumoral. Qualquer um deles é possível sair sangue vivo ou sangue escuro, dependendo da altura em que essa doença se encontra. A Alda Marques, do Catiapuã, em São Vicente, pergunta. Doutor, estou fazendo tratamento contra um câncer no intestino. Poderei ter filhos? O Alda, o câncer do intestino não invalida obrigatoriamente que você possa ter uma gravidez. Agora, é claro, se você estiver fazendo radioterapia, não é aconselhável, pelo menos por um tempo. Isso tem que ser conversado com o oncologista, né? Para que ele diga para você qual é o momento certo, dependendo da dose ou do número de aplicações radioterápicas que você fez. Da mesma forma, a quimioterapia. A quimioterapia, ela, durante um certo tempo, durante um certo período, a mulher não pode engravidar. Fundamental que você consulte o teu oncologista para saber qual é o tempo que você tem que esperar para que você possa engravidar. A Solange Costa, do Sabuó, em Santos, pergunta. Estou em tratamento do meu intestino. Posso realizar minhas atividades normalmente, como trabalhar, doutor? Solange, não impede não, viu? Você pode trabalhar normalmente. É claro, às vezes a pessoa tem uma dor muito grande e ela não consegue trabalhar porque a dor é intensa. Mas quanto ao trabalho em si, não há um prejuízo para a sua saúde. Às vezes até o contrário, né? O fato de você estar trabalhando te distrai, melhora a cabecinha. Consequentemente, essa dor pode melhorar. Sobretudo em alguns tipos de doença. Por exemplo, o retocolito ser ativa, ela acaba tendo um componente emocional, às vezes, importante. E a pessoa, quando está mais ativa, está fazendo mais algumas coisas durante o dia, normalmente ela passa melhor. O que não significa que a doença vai sumir pelo fato de ela estar trabalhando. Mas, certamente, ela vai ter uma condição melhor por estar com a cabecinha ocupada. Quero agradecer novamente ao Claudio Baraçal, a toda a sua equipe, por mais essa oportunidade de estar respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. No próximo programa, nós vamos falar sobre doenças coronarianas. E aproveito a oportunidade, continue nos enviando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto